Oito horas da manhã já, vou desmontar o acampamento e depois preparar um café. As coisas prontas para tomar banho depois, esquentando a água, hora de dar tchau para mais um lugarzinho especial, cinco estrelas, o campo tem cinco estrelas, já tomei banho, agora são dez e meia da manhã, da noite que não vai ser né. O potro preparado, tá ali ó, bucefalo, mais conhecido como potro, super potro, então vamos de novo, e o sol aqui não perdoa, vou pegar mais um dia de 40 graus, hoje passei protetor solar da cara, e um dia já fiquei carbonizado, andei dois quilômetros e uma frutaria céu aberto, essa frutinha aqui não sei o que que é, mas tem gosto de uva, e três metros a frente, maçã, só dar uma limpadinha, hum, bom hein, vou pegar uma sacola e vou levar toda, almoço garantido já, na Bulgária que tinha de pêssego, mais uma paradinha para o lanchinho, mas é de graça então é boa, pegar água, pensa que vida dentro da ilha é fácil, hum, aqui na Grécia por todo canto, tem pé de oliveira, olha aqui as azeitonas, e essa reta que não acaba mais, cinco quilômetros, é uma reta, 2 horas da tarde agora, parei para almoçar, e me andar com o café da tarde, ah, olha só o que eu fiz, mas estava precisando de uns potezinhos para guardar margarina e tal, cortei uma garrafa de água e, porque da última vez deixei dentro de um saco estanque, minha nossa senhora, pensa na lambança, daí agora, daí coloquei o presunto também, e como sobremesa, a massazinha que encontrei mais estrada, tá um pouco fervendo, tá bom, cheiro de água de longe ai 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 ai, No próximo ponto vai ter amortecedor Não vou jogar essa água fora, primeiro vou ver se tem água Oh, 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 louco, dá para ferver um ovo Essa é a vida de um barilho Música 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 Final do dia, gente Chegado Está com 20 kg a mais E agora tem essa subidinha aqui Que não está perdendo Tem um rio Logo a frente ali Espero encontrar um lugar legal ali Para poder montar acampamento Uhul Haha, tem água Agora Só tem que achar uma forma E Descer O que vou fazer para descer agora? Ai Ai Hum 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 Tô vascado Minha Nossa Senhora do Santo Pedestre Faz como para descer isso agora? Ah 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 Vamos ver qual que é a próxima cidade Cidade não, que é o larejo Que botos Ota Quatro quilômetros Cinco quilômetros Vamos Vamos Cinco quilômetros na próxima cidade Ah, mas espero encontrar algo para o caminho aí Potro Aguenta mais um pouco São só 20 quilos a mais aí Tem Cinco na frente e cinco atrás Tem mais umas cinco garrafas Aqui dentro Em cima Aguenta mais um pouco aí Já é forte Hoje não vai ter Não vai ser um banho em abundância Vai ser dez litrinhos de água só Atenas, 480 quilômetros Só mais um pouquinho Continuar procurar lugar para dormir hoje Pneu furado Pneu furado Putz Tá cheio de espinho Encravado nele Só que ele não precisava furar agora Ô potro Vamo Ai Tem que correr Hoje quando eu falei Pra almoçar Esse intervalo do potro Não lembro Pneu tinha dois espinhos já Esse aí na A frita protetora A gente fura ali vai Tá fazendo papel É só eu pensar Tô achando lugar rápido Tá baixando mais ainda Cada vez que eu olho pra ele Acho que foi aquele espinho que eu tirei Tão andando ó Sete quilômetros e meio por hora Há uma esperança Tem um campo ali aberto Esse pneu não vai aguentar nem dois minutos mais Vai ter que ser ali Vai ter que ser ali Dá um sinal de pisco agora pra entrar Não sei porque que furou Não tava tomando cuidado Só porque tinha fitante de furo ali Então passava por qualquer lugar Agora tomei no flaps Esse é o lugar Nem vou consertar o pneu hoje Se alguém aparecer E questionar porque eu tô aqui Daí eu já mostro o pneu furado Agora tomei o banho Não sei se vou cozinhar hoje Tem o pão ali Mas daí pra amanhã não tem Esse é o local do banho Acho que exigi demais pra hoje né Tava exigindo um poço abandonado Com tomada Com água potável E um lugarzinho legal pra acampar Não tenho lugar legal pra acampar Não tenho Eletricidade E não tenho água potável Tenho um pneu furado Tenho um pneu furado Tenho O poço Ah riu os pistão Já ia lá Dez Onze Doze Doze só nessa parte aqui ó Deve ter mais outros doze embaixo ali Tá Piralha Ai 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 Agora são 7h40 Tô menor Poderia ser pior Poderia estar chovendo Caracas Hoje nem consegui jantar do lado de fora Preparei minha janta Deixei todas as coisas jogadas lá fora E vim pra dentro da barraca Não dava pra ficar lá fora Pensei que ia ser carregada pelos mosquitos Cara Agora Desliguei o computador Escutei Parecia abelha né Olha só Ah essa moto Caraca Tá cheio Mas Pensei Queira Calma Pensei Agora Sweet C Η